Este Floss News tem o patrocínio da TAP Portugal. 4 e 5 de julho, portanto este fim de semana, pode vir aqui neste espaço enorme, divertir-se, dançar, cantar, comer, participar em mostras de artesanato, pode vir assistir ao grande concerto de Herman José no domingo, o fogo de artifício aqui em frente ao rio Passaic do outro lado, é no sábado à noite, monumental fogo de artifício e é uma acumulação fantástica. Nós estamos exatamente no espaço, aqui com o vereador Amador, bom dia, boa tarde ou boa noite, com a sua tua hora, não é? E vai ser de facto uma coisa fantástica porque temos espaço, temos muita animação e temos de facto uma primeira homenagem à América que já era merecida aqui em Niúra. Sim, a razão deste evento tem a ver mais com o facto de que nós vivemos numa comunidade de imigrantes e todos nós temos as nossas raízes, portuguesas, brasileiras, ecuatorianas, seja o que for. Eu creio que chegou a altura de, no dia 4 de julho, que é o dia da independência da América, de prestar-me uma simples homenagem ao facto de que a América abriu as portas a todos nós, imigrantes, e portanto é uma forma de retribuir todo o apoio que a América nos tem dado ao longo deste tempo. No sábado temos um concerto muito especial, com os Ibebs, com tudo o que há de bom na cozinha portuguesa, ecuatoriana e brasileira, e depois no domingo temos novamente outro concerto com o Hermano José. No sábado, como o Luís já disse, temos fogo de artifício junto do Rio Passeic, é a primeira vez que vamos ter fogo de artifício no Ironbound, e eu creio que as pessoas vão ficar extremamente impressionadas, extremamente satisfeitas com tudo o que vai acontecer aqui neste espaço, no espaço onde antigamente havia a continental. Exatamente, e vamos ter também folclore. Exatamente, folclore, vários grupos étnicos, vamos ter o Eduardo Marques também a cantar, tudo ligado à América, com canções americanas, com música americana, e com a atividade toda relacionada com o facto de que estamos agradecidos à América por aquilo que a América nos fez, ou tem feito, em termos de apoio que nos tem dado a nós como comunidade imigrante. Ótimo, portanto já sabe o que o espaço é este, e curiosamente, não há parque de estacionamento aqui à volta, e por uma razão, é que pode parar onde quiser e vir a pé, não só da Ferry Street, como da Wilson Avenue, ou estacionar mesmo aqui em redor deste grande espaço que já foi a continental hardware, e pode aqui divertir-se. Inclusive, se quiser trazer o helicóptero, temos aqui um heliporto próprio para isso. Márcio, boa tarde, o Homem do Som já está connosco. Vamos ter tendinhas aqui também deste lado, casas de banho prontas, públicas, e portanto é já daquelas onde se pode, naturalmente, descansar sem ter necessidade de ir a um restaurante, portanto tem aqui exatamente tudo isso bem preparado. O espaço é enorme, o tempo vai estar bastante bom este fim de semana, portanto aproveito e venho até aqui e passo o 4 de julho, dia da independência, uma grande comemoração no Ironbound, pela primeira vez, com música, comida, fogo de artifício, concertos, Eduardo Marques, Rancho Folclórico, Zé Armando José, e de facto vamos ter tudo aquilo que você quer aqui. Gastronomia portuguesa, ecoturiana, de outras nacionalidades, é tudo aquilo que se pretende para um Ironbound que cresce. Essa é a renovação, é aquilo que se quer, portanto não perca a oportunidade, o fim de semana vai ser aqui no Ironbound, este fim de semana. Este Flash News teve o patrocínio da TAP Portugal.